Nós temos mais um daqueles vídeos que viralizaram na internet. O cenário é o interior do Rio Grande do Sul e os personagens são Daniel e o Simba. E a cena que já emocionou quase um milhão de internautas mostra o reencontro do agricultor com seu pet três dias depois do mascote ter desaparecido. E hoje em dia foi conhecer melhor essa história e mostra agora pra vocês por que ela bombou nas redes. Vamos, Simba! Vamos, Simba! Simba! Ali o na bela. Simba! É ele. Ah, que legal! Meu Deus do céu! Simba! Três dias perdidos. Simba! Ah, coitadinha! Coitado dele! Bom dia! Hoje em dia, sou o Daniel, sou da cidade de Arambaré. Apresento vocês o Simba. Aí o Sapeco, o Fujão aí. Ah, esse mocinho deu trabalho para o Daniel. O tutor estava passando o fim de semana fora da propriedade quando o dog sumiu. Meu compadre pegou eles aí pra cá no final de semana. E daí no domingo, quando ele foi embora, os cachorros pegaram e foram atrás da caminhoneta dele. E o pessoal que estava cuidando aqui pra nós aqui não viu. E daí eles foram dar falta no cachorro na segunda-feira de manhã. Desesperado, o Daniel publicou sobre o sumiço em uma rede social. O Daniel, que é a vizinha nossa aqui da fazenda do lado aqui, pegou e falou, bah, esse cachorro esteve aqui na fazenda nossa aqui. Só que a gente estava plantando, a gente não conhecia o cachorro, daí ele ficou por ali, só que não está mais aqui. Passou mais um dia e nada, até que alguém trouxe uma nova informação. Daí um amigo nosso ligou, bah, e aí um cachorro, ele tá num, ele tá numa ilha lá, e eu vi um cachorro, o Ivano lá, será que não é teu cachorro? Daí na mesma hora, já peguei a, já peguei a caminhoneta e fui atrás de, eu acho que ele deve ter ido pra lá, daí com outras enchentes que deu, ele ficou ilhado lá. Daí peguei, deixei a caminhoneta até onde é que eu consegui ir, e peguei e fui de apelo, levei a chave e o celular. Daniel passou sufoco para chegar até onde Simba estava. Atravessei o primeiro canal, porque arrombou tudo, cada chuparato que tinha. O primeiro canal, acho que dá uns 10 metros de largura, eu consegui atravessar bem. Daí o segundo canal, que eu atravessei, dá uns 20 metros, acho que largura, com correnteiros. Daí eu atravessei, atravessei na dança, perdi a chave da caminhoneta. E quase molei o celular, entro por pouco, eu não larguei o celular. Ele foi até o final da ilhazinha. Até onde deu pra ir, porque era muito mato fechado, e eu tava com medo, porque tem muita cobra venenosa pra cá. Daí peguei e deixei o, comecei a gritar. Então, o segundo, acho, o grito que eu chamei, ele já, ele já, 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 já conheceu minha voz. Simba! É ele! Ah, que legal! Ah! Meu Deus do céu! Simba! Três dias perdidos! Graças a Deus! Esse encontro lindo encantou os internautas. O vídeo teve quase um milhão de views. Ah, coitadinho! Coitado dele! Ah, coitadinho! De noite, quando eu fui olhar, eu acho que já tinha umas 20 mil pessoas, eu tinha olhado já o vídeo. E daí, no outro dia, já tinha, eu acho, umas 50, 60 mil pessoas. Nunca achei que ia ter tanta gente olhando o videozinho. O cara atravessando a perna lá. Olha lá! Daniel tem recebido vários comentários. Todo mundo perguntando como é que foi, como é que não foi, como é que ele sumiu. Achei que não ia, não ia ter tanta gente que ia dar importância. Mas foi muito legal. Muito legal mesmo. Simba! Simba! Ah, meu amigo! Oh, 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 oh.